Amém? Nesse momento, Senhor, eu te peço, a tua igreja está aqui, reunida e unida no teu nome, está aqui, Pai querido, cada atalagem que o Senhor tem levantado nessa terra, Deus querido, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa continuar usando, que essa unção venha estar sendo derramada sobre cada vida, que ela estiver com a pela mão. Nesse momento, Senhor, que o inimigo seja envergonhado e que o teu nome seja glorificado na terra, ó Deus, através do teu santo, através das Pai Santas, que estão aqui, ó Deus, representando o teu nome, a unção do Espírito Santo, dessa sobre cada vida, sobre cada vida, que está nesse tabernáculo, que está nesse lugar, e o nome do Senhor é glorificado sobre a tua casa, sobre a tua vida, e o Senhor manda eu te dizer nesta noite, ei, se coloca mais, ei, busca mais, porque eu quero usar, e vou estar avontando, nessa última hora, pessoas, para fazer a diferença, nesse tempo presente.